Olá galerinha! Hoje estou aqui com o Paçoquita Atendendo a pedidos galerinha, vocês tem pedido muito vídeos com o Paçoca E ele vai completar um aninho É, mês que vem o Paçoca vai completar um aninho E já vai deixando o seu like, se inscrevendo no meu canal, caso você não esteja inscrito E também não se esqueça de ativar a notificação para não perder nenhuma novidade que está super legal Então bora lá! Venhamos aqui mostrar a vocês o Paçoca na escolinha A Duda é a professora, o aluno Paçoca A gente está tentando Ele consegue, ele senta Nem sempre Às vezes ele senta e fica esperando a gente liberar ele sair, né Duda? Olha! Fica esperando a gente liberar ele para poder sair, vamos ver se vai dar certo aqui agora Vai Duda, explica como é que você faz Não, pega lá o negócio Eu pego Gente, eu pego esse biscoitinho que o Paçoca ama Ele adora esses bifinhos Esses bifinhos assim E eu cortei um pedacito Nossa, está cheio de pelo Olha pelo! Ele está trocando pelo de novo, galerinha Para ficar pelo branco, então Aí a Duda cortou um pedacito Olha, ele ama isso, está vendo? O desespero Olha Jesus quanto pelo Voando o Duda Olha o desespero dele, galerinha Está vendo? Agora Duda, chega um pouquinho para trás Dá esse pedacinho para ele Para ele se acalmar Ele agarrou Dá esse pedacinho para ele Dá para ele se acalmar, Duda? Dá para ele se acalmar, Duda? Eu vou dar de novo Senta! 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 Olha, vamos ver se ele vai respeitar a Duda, galera Senta! Eu volto o biscoitinho para ele sentir o cheiro E ele está quase pegando Já faz casquinha Senta! Está vendo? Você quer? Senta! 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 Fala com a voz forte Olha que esperto! Arranhou! Que máximo isso! Senta! 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 Sente-se! Não dá! Senta! 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 Senta, Paçoca! Senta! Senta! Ah, não vai! Paçoca! Senta você, mãe! Não, dá esse para ele Para ele se acalmar um pouco Isso! Agora você pega um outro pedaço E só dá se ele sentar Olha! Gente, eu peguei esse biscoitinho Eu não sei o nome Mas ele tipo... É bifinho É chamado bifinho Mas ele tipo... Ama esse biscoito E aquele em formato de patinho Se você não viu aqui... Se você não viu o vídeo do enxovar o passão Então vai estar aqui em cima das cartas Ele ama esses biscoitos E galerinha, para a Duda conseguir gravar o vídeo A Duda já perdeu três biscoitos para o Paçoca Ela botava aqui quando viu o Paçoca Eu botava aqui... Eu botava aqui... Não, eu botava aqui... Ah, perdi! Cara, ele já comeu Ele come isso em dois segundos E eu pego tipo... Dois a zero, o Paçoca Para a Duda Tipo, um ser humano perdendo com um cachorro Sai! Agora manda ele sentar Senta, caramba! Gente, eu não tenho paciência, né mãe? Eu tenho muita paciência Super paciência Senta! 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 Fica em pé, Duda Fica em pé você Senta! Não! Não! Hahahaha Isso está irritando senta 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 Não é deitar, Paçoca! É sentar! Ele deitou Foi no chão Isso já é um bom começo Não. Fica, 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 fica. Não vou dar. Senta, 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 senta. Senta. O cachorro senta, está me estressando. Véi. E ele faz isso direto aqui em casa, galerinha. Por isso nós resolvemos gravar. Ele estava sentando, parece que ele sabe o que está gravando. Senta. Fica, 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 fica. Fica, 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 fica. Sai um pouquinho, Buga, vai dando uns passinhos para trás. Fica, 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 fica. Viu, galerinha? E o bichinho dele está... Você me respeite. Eu sou mais velha. Viu, respeite. Eu tenho oito anos. Eu estou perdendo com um cachorro que nem tem um ano. Paçoca, nem pensar em mijar no meu tapete, hein, Paçoca. Vem cá. É, Duda, pelo jeito você não é uma boa professora. O Paçoca é um péssimo aluno. Ele pega o biscoito de longe. Ele pega o biscoito de longe e você não consegue dar aula para ele. Então, galerinha, essa foi a minha péssima aula. Espero que vocês tenham gostado da minha péssima aula. Se inscrevam no canal, tchau, tchau. Ah, também não se esqueçam de me seguir nas redes sociais que ficam no início do vídeo e na caixa descrição do vídeo. Um super beijo para todos vocês que me assistem, tchau. Até os próximos vídeos. Se você não é inscrito no canal, clique na foto para se inscrever. E para assistir outros vídeos super legais, clique na miniatura.